Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre tráfego pago e tráfego orgânico. Não sabem qual a diferença, não sabem qual utilizar dentro do seu projeto, se um é melhor do que o outro, se um precisa ser feito e o outro pode deixar para lá. Como que funciona o tráfego pago e tráfego orgânico? São essas dúvidas que eu vou trazer dentro desse vídeo. Eu sou o Guilherme Encinos, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e eu quero te mostrar todas as diferenças e vantagens e desvantagens de cada um deles. Para facilitar o entendimento, eu separei um mapa mental aqui para você entender qual é a diferença entre os dois, mas eu já quero adiantar para você que os dois são importantes. Nem um nem o outro são melhores. Você precisa realmente entender cada um deles para que você consiga aplicar dentro do seu projeto quando você precisar. Então assim, é muito importante que você entenda exatamente o que é tráfego pago, como funciona, por que você deve investir nas redes sociais, em plataformas e também você deve entender o tráfego orgânico, como que ele funciona, por que ele aparece sem você pagar, por que acontece isso e como funciona a engrenagem disso. Porque quando você domina os dois, quando você entende os dois, você vai saber exatamente como fazer dentro do seu projeto. Então eu já quero entrar aqui direto ao ponto, tráfego pago versus tráfego orgânico. Qual que é a diferença entre os dois aqui? O tráfego pago, eu vou abrir aqui o mapa mental, e você sabe que o tráfego pago são anúncios patrocinados. Tudo que você vê como patrocinado, pago ou algo do tipo, é anúncios que as pessoas estão colocando dinheiro, estão investindo para aparecer para você. Você vai aparecer baseado em pesquisa e interesse. Então se está aparecendo algum tênis para você, no caso, dentro do Google, é porque você está pesquisando sobre tênis. É porque você está procurando isso na internet, procurando no Google, procurando em algum lugar. E aí vai aparecer anúncios de tênis para você dentro de sites, dentro de outros lugares. Agora, quando você está no Instagram ou no Facebook, e aparece um anúncio de tênis, é porque provavelmente você tem interesse dentro desse assunto. E aí vai aparecer um anúncio para você sobre tênis, para você clicar e talvez comprar aquele tênis naquele momento. Então os anúncios patrocinados, eles são dessa forma. O Google, ele trabalha baseado em pesquisa. E o Instagram, o Facebook, o Meta em geral, ele trabalha baseado em interesse. E se você quiser saber a diferença entre os dois, entre Google e Facebook, para não perder muito tempo aqui, dá uma olhada no card aqui, que tem um vídeo só falando sobre isso, que aí você vai entender melhor a diferença. Mas a parte de tráfego pago, tudo que aparece lá como patrocinado, anunciado e tudo mais, você pode saber que alguém está investindo para aparecer naquele lugar onde você está acessando. Além do Google e da empresa Meta, que é o Instagram e Facebook, você também consegue anunciar dentro do TikTok, dentro do Pinterest, dentro do LinkedIn. E eu vou colocar aqui mais um, que eu acabei de lembrar, que é dentro do WhatsApp, que é possível você anunciar agora dentro do WhatsApp. Ele é mais recente, tá? O WhatsApp, ele faz parte da Meta. Então, para você anunciar no WhatsApp, é dentro do Facebook lá. Você consegue fazer os seus anúncios patrocinados e tudo isso você consegue levar para as pessoas o seu produto, o seu negócio, o seu projeto. Tudo isso você vai investir um valor e vai aparecer para as pessoas através do tráfego pago. Já o tráfego orgânico, você não paga nada para aparecer. Você sabe que as redes sociais, elas são gratuitas. Então, você cria lá uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, uma conta no YouTube e você não tem que pagar para usar essas contas. E você pode criar conteúdo lá dentro. Você pode produzir vídeos, produzir textos e outras coisas dentro das redes sociais, das plataformas e você não precisa pagar nada para a plataforma. E tudo que aparece ali e alcança alguma pessoa, você está aparecendo de forma orgânica, sem investir em anúncios. Então, tudo isso você consegue trabalhar o tráfego orgânico e você consegue sim fazer vendas no orgânico, fazer as pessoas encontrarem você de modo orgânico, ganhar seguidores e tudo mais com um conteúdo de alto valor. E aí você tem o seu site, por exemplo. Se você cria um site e coloca na internet, o seu site, todos os artigos que você coloca, todas as informações, as pessoas podem encontrar de forma orgânica, através de pesquisa ali no Google. Ela pode encontrar você de acordo com o que você escreve, com o que você trabalha. Por exemplo, eu tenho um artigo no meu site lá, que é livros de design. Como eu trabalhei muito a parte de tráfego orgânico, que é o SEO, as buscas, ele fica nas primeiras posições. Sempre que alguém digita livros de design, encontra o meu artigo, entra lá no artigo e algumas vezes até compra um livro lá dentro. Então, dessa forma, eu consigo, sem investir em anúncios, fazer algumas vendas pelo meu site. Aí você tem também o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google, onde você cadastra a sua empresa. E aí você pode, de forma orgânica, fazer a sua empresa aparecer, sempre que as pessoas pesquisam, por os termos que é de acordo com a sua empresa. No Google Maps, você também aparece lá, a sua ficha do Google Meu Negócio aparece, no Google Maps, de forma orgânica. As redes sociais, todas elas, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, tudo você pode criar conteúdo orgânico, e aparecer para as pessoas, criar uma audiência, fazer conteúdo, fazer lives, fazer várias coisas, e fazer até vendas de forma orgânica. Bom, e se você não sabe, o YouTube e o Pinterest, eles não são considerados como redes sociais, eles são mecanismos de busca. Então, aqui no caso, o YouTube é um mecanismo de busca em vídeos, e o Pinterest é um mecanismo de busca em ideias. E ali dentro, é baseado em palavras-chave. As pessoas procuram alguma coisa baseada em palavras-chave, e elas vão encontrar o seu conteúdo. E aí você pode criar ideias no Pinterest, e vídeos no YouTube, baseado no que as pessoas pesquisam, e tudo isso de forma orgânica. Você não precisa pagar para fazer esse conteúdo ali dentro. E aí você pode criar, construir um canal bem grande no YouTube, você pode construir um mural no Pinterest, que tem muitos seguidores e muito alcance. E aí você consegue levar todo esse tráfego orgânico que você tem dentro das duas, para outras redes sociais que você trabalha, como Instagram, Facebook e outras. Lembrando, como eu falei do YouTube, eu falei um pouco rápido aqui na questão do tráfego pago, mas dentro do Google Ads, você consegue anunciar dentro do Google Meu Negócio, dentro do Google Maps, no YouTube e sites parceiros. Sabe quando você entra em algum site, e aparece lá alguns anúncios dentro desse site? Esse anúncio que aparece dentro de um site, ele pode ser seu. E você consegue ali nas redes de pesquisa, colocar o seu anúncio dentro de sites, como o UOL, o Terra e outros sites aí bem grandes. E o seu anúncio pode aparecer lá dentro, de acordo com as palavras-chave que você coloca. Então, tudo isso dentro do tráfego pago e do tráfego orgânico, você consegue trabalhar dentro das redes sociais e dentro das plataformas, para divulgar o seu produto, o seu serviço, ou qualquer outra coisa que você queira dentro da internet. Como eu disse, os dois são muito importantes, tanto o tráfego pago, quanto o tráfego orgânico. Se você entra no Instagram, por exemplo, e você cria somente anúncios ali dentro, para os seus produtos ou seus serviços, e às vezes a pessoa clica no anúncio, ela vê, acha interessante, aí ela vai na sua rede social e não tem nenhum conteúdo, não tem nada. Às vezes ela pode não confiar em você, por conta disso. Às vezes ela enxerga que você não tem autoridade, a pessoa não sabe muito bem se você domina, se você realmente sabe daquele assunto, e aí pode ser que você perca a venda por conta disso. Agora, se você tem somente tráfego orgânico, se você trabalha somente com conteúdo, e você não faz nenhum tipo de anúncio, o seu conteúdo pode ser muito bom, mas ele vai levar muito tempo para você construir uma audiência. E aí você tem que ter muita paciência para isso. E também, na questão das vendas, você pode impulsionar muito mais as suas vendas, trabalhando com tráfego pago, junto com tráfego orgânico. Isso tudo vai ajudar muito nas suas vendas, vai ajudar muito no seu projeto. Se você precisar criar conteúdos, se você precisar de ideias, de várias outras coisas, tem várias playlists aqui, na descrição desse vídeo, que você pode assistir, e pode aprender a criar conteúdo orgânico, aprender a criar vários tipos de conteúdo diferentes. E tem várias outras playlists também, sobre ferramentas, que podem te ajudar a criar esse conteúdo, e fazer várias outras coisas, dentro do seu projeto. Não se esqueça de se inscrever dentro do canal, para você receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.